Meu amigo Edson Arantes do Nascimento, o Rei Pelé, passou também o susto porque recebeu o papel, seu nome do Ronaldinho. Mas vamos com o time completo, a volta do Capu, com o Ronaldinho. Já já vamos ali com o Falcão, com o Romário, com todo o Brasil, fazer aquela corrente pra frente. Pelé, frio na barriga, tremendeira na perna, expectativa, dois corações pelos seus 3-1, você emprestou com o Falcão, mas otimismo de sempre. De sempre, poxa, eu estava esfregando as mãos aqui pra você ver como eu estou com a mão toda suada. Não estou com dor de barriga, mas que a mão está toda suada, está toda suada. É impressionante, uma partida como essa, é uma partida que depende muito, muito, muito da experiência da equipe. É evidente que nós vamos jogar contra a equipe que chegou à final merecidamente, você vê que não teve um jogo da França que teve dúvidas. Com respeito à habitagem, e isso faz com que a gente respeite. Mas o Brasil é um time que tem experiência de jogar a final, e a França não tem. Todo esse público que nós estávamos falando, que o Brasil talvez não estivesse vindo se aquecer dentro do campo, para não levar a vaia. Mas todo esse público que está aí, se as coisas não começarem a sair certo para a França, ele pode começar a vaiar também. É uma pressão muito grande. Por isso eu acredito no Brasil, acho que o Brasil está preparado para ganhar essa partida. Eu quero ver o Brasil do final do jogo com a Holanda e da prorrogação nesse jogo. É esse o Brasil que a gente quer ver em campo. E se estiver esse Brasil em campo, com certeza a gente vai sair com uma vitória daqui. É um jogo duro, é um jogo difícil, porque não precisava dizer. O telespectador está vendo, é uma final de Mundial, jogando contra o dono da casa. Então, vai ser difícil, mas o Brasil vai chegar lá.